Minha gente, próximo sábado tem o pré-carnaval de Divinópolis. Dez blocos vão animar a folia, dois deles específicos para as crianças. Hoje teve coletiva na prefeitura, explicando em detalhes como vai ser a festa. Vamos ver. Uma grande estrutura na Avenida Paraná, em frente ao Centro Administrativo, começa a ser montada na sexta-feira. De acordo com a prefeitura, vários órgãos se envolveram nos preparativos para a folia, que acontece pela primeira vez nesse local. Nós tiramos de ser um palco e ser um carnaval de trio elétrico, porque ele é bloco. E é da forma como tem que acontecer. E poucas regiões nós temos no município de Divinópolis, como a Paraná, onde não tem fio, onde os blocos, o trio elétrico pode passar tranquilamente na altura de seis metros, que não tem perigo de ter nenhum incidente, como já aconteceu anteriormente em outros locais. Inclusive, nós fizemos a vistoria disso, passamos para a Semig, para poder ter essa garantia. E depois também a gente precisava de uma avenida larga, que comportasse essas centenas, milhares de pessoas que vêm para o pré-carnaval, e de forma que a gente tivesse como escoar as pessoas dos dois lados, entrada e saída dos dois lados, e principalmente que tivesse uma segurança também na saúde, podendo fazer do lado esquerdo e do lado direito. Na coletiva de imprensa, com a participação dos órgãos de segurança e socorro, além de representantes dos blocos, a Prefeitura apresentou todos os detalhes do pré-carnaval. A promessa é fazer aqui a maior folia da história da cidade. Como o pré-carnaval de Divinópolis já ganhou nome, já tem uma repercussão, então esse ano a gente vai ter dois blocos de fora, de Belo Horizonte e de Upitanguim. E isso para nós vai ser muito valioso, porque com certeza Divinópolis vai levar a cultura, a arte dos blocos de outras cidades, e principalmente a nossa cultura popular de Divinópolis, através dos vários blocos daqui, que leva a cultura popular como centro dos blocos do desfile desse pré-carnaval. No estacionamento do centro administrativo, vai ser montada uma estrutura para as crianças, e ao longo de quase um quilômetro da Avenida Paraná, oito blocos vão desfilar em trios elétricos, arrastando os foliões. O trânsito da região vai passar por mudanças. Sexta-feira, das 18 horas, já começam as proibições de estacionamento. Por que dessas proibições? A gente precisa de montar as tendas, as áreas de banheiro químico, de bares, e a partir de 8 horas do sábado, o trânsito da Paraná já é interrompido por acesso de veículos. A gente começa um preventivo com blitz educativas, repressivas, para a população estar chegando com tranquilidade até o evento. Também disponibilizaremos mais transporte coletivo, para aquelas pessoas que querem beber, não utilizar de veículos, e utilizar transporte alternativo. Temos as rotas de desvios, para a população ter aí todo um canal de chegar com mais tranquilidade e mais comodidade ao evento. Segundo a prefeitura, cerca de 400 pessoas foram contratadas para trabalhar como seguranças, equipes de orientação e brigadistas durante o pré-carnaval. Além disso, vai haver reforço no policiamento. Nós estaremos atuando desde o início do evento até a sua finalização. Então nós estaremos presentes na parte da concentração, no ponto de desfile e também na dispersão. Nós estaremos recebendo reforço da sétima região da Polícia Militar, bem como nosso efetivo administrativo será empregado no evento. É importante dizer que o atendimento da comunidade, o atendimento normal via telefone 190, ele permanece, não será alterado por causa do evento. 230 banheiros químicos vão ser espalhados pela Avenida Paraná. E dos 18 bares e restaurantes credenciados para atuar na festa, 12 são de Divinópolis. A expectativa é que o pré-carnaval atraia milhares de foliões e movimente a economia da cidade. Nós temos ao longo da Avenida Paraná, diversos bares e restaurantes que podem e irão trabalhar comercialmente nesse dia, alavancando seus negócios. Mas nós tivemos também a preocupação por parte da Prefeitura de permitir que a nossa festa incluísse os nossos outros bares de outras regiões, mas também os trabalhadores informais. A gente está um ano inteiro ensaiando para vir fazendo uma festa bonita, uma festa de qualidade. Mas sem a estrutura não adianta. Então a gente sim vê que vai ser o melhor da história da cidade, porque há uma boa estrutura por trás. Então tem os blocos que vão fazer a arte e tem a cidade prestando o serviço de qualidade. Bom, então é isso. A festa começa às 9 da manhã com a programação infantil. E a partir das 11 horas tem aí o início do desfile dos blocos. O pré-carnaval vai até às 9 horas da noite, festança o dia todo praticamente. Então a turma já vai preparando aí. O importante é que a família possa se reunir, curtir a festa com tranquilidade.